Agora a mãe já está tranquila com o Noah nos braços, mas o nascimento do menino foi com muita emoção. O apressadinho não quis esperar a data prevista para o começo de junho. Ana Larissa começou a sentir as contrações, achou que não era a hora do parto, mas avisou ao marido. Ela me disse assim de repente que eu e ela ia ter que fazer o parto ali mesmo, dentro de casa. E com isso eu fiquei surpreso, eu e ela sem saber, nossa experiência muito pouca, né? Por causa disso, né? Que nós somos muitos novos, né? Logo depois disso, a esposa já disse para o marido se preparar para puxar e segurar o menino que já estava nascendo. Não ia dar tempo mesmo do socorro médico chegar. Peguei a criança, senti a cabeça da criança, aí eu puxei ela muito devagar assim. E com essa emoção, foi uma emoção muito grande, foi uma coisa muito surpreendente que a gente fica assim, maravilhoso com essas coisas que acontecem na vida da gente. O SAMU chegou em seguida para fazer os primeiros cuidados. Chegando lá eu apenas terminei de pegar o bebê. Pedi para o meu colega Luiz Fernando, chamar o suporte, onde veio uma enfermeira e uma médica. A enfermeira Vanessa e a médica Débora, onde juntos terminamos o procedimento. Agora, o condutor e a técnica de enfermagem do SAMU foram convidados para serem padrinhos do NOA. Foi uma emoção maravilhosa para a gente. Porque, tipo assim, foi uma ocorrência um pouco anormal que a gente tem o costume de receber, né? E eu, como entrei no SAMU recente, eu nunca tinha presenciado um momento desse, né? Para mim foi uma experiência inesquecível e com isso nós tornamos o padrinho do NOA. Foi muito emocionante para mim. Eu chorei no momento, né? E aqui está a minha bênção, meu presentinho de Deus, o NOA. E aqui está a minha bênção.